Diana Lopes e Miro Vemba têm mostrado desde o primeiro dia do Big Brother que são donos de uma grande cumplicidade. Que os faz trocar algumas provocações. Esta terça-feira, dia 1º de novembro, os ânimos aqueceram e acabaram por trocar alguns beijos e palavras mais ousadas. O momento caliente levou Miro Vemba a confessar, vou-te engravidar aqui. Sem rodeios. Diana respondeu, olha que eu sei tocar bem flauta. Veja o vídeo aqui. Será que o amor paira na casa do Big Brother? Uma coisa é certa, Miro Vemba está dividido entre Katia Basílio e Diana Lopes e há provas. No pós-gala, o concorrente do Big Brother declarou-se à jovem de Crescais, mas a reação recebida da outra parte não foi a melhor. Com a suspeita de que este poderia estar em missão, Katia Basílio deu-lhe uma nega após o amorista confessar sem ter-se atraído por ela. Essa situação está grave, tu não tens noção, agora a parte séria, que tu não sabes. É que tu fazes o meu tipo, disse Miro, provocando risos à moradora da luxuosa mansão. A conversa é para ser séria. Realmente tenho interesse em ti, sinto atração por ti. E eu confesso a isso para eles, rapazes, foi o meu erro, falar para eles, eu queria guardar isso para mim, me arrependo por lhes ter dito porque não quis trazer nenhum constrangimento, mas que eu gosto de ti. Gosto de ti, complementou ainda o irmão de Gilmário Vemba. Contudo, mesmo abrindo o coração à colega, levou uma tampa. Katia tem outra pessoa fora do Big Brother. Continue a ler aqui. Tchau. 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 Tchau.